Tudo bem? Tudo bom, Marzinha? Tudo bem, ótimo! A gente acordou hoje um pouco mais tarde pra descansar um pouco e sair novamente. Vocês podem perceber que a imagem não vai estar estabilizada, porque o estabilizador dá muito trabalho carregar, gente. Já me encheu o saco, já pra falar a verdade. E aqui pertinho do hotel nós temos uma feira. Olha só. Uma feira, igualzinho no Brasil. Então a gente vai fazer uma visita aqui nessa feirinha. Parece que tem uns produtos legais aqui e o nosso hotel fica ali, ó. É o Mercury. E aqui é a nossa feirinha. Vamos visitá-la. Bora! Tchau, tchau! 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 E é legal que do lado da feira ali tem uma outra feirinha com roupa, com um monte de coisa. A gente vai visitar lá também daqui a pouquinho. Achamos um Mercadão aqui super antigo feito de madeira e pedra, parece. Muito legal Parece o Mercadão de São Paulo A gente tinha visto na internet esse mercado E é do lado do nosso hotel É uma rua pra frente do hotel E coisas maravilhosas Tipo o Mercadão de São Paulo mesmo Com frios, embutidos Com um monte de coisa legal Com um monte de coisa legal A gente veio aqui de Uber agora Na estação Gare de Lyon Estação do Lyon Deve ser né É pra gente pegar informação Para o trem que vai pra Bruges Na Bélgica Que a gente tem, a gente tá vendo na internet Diferentes preços E tá muito diferente Um horário do outro Muda o preço Enfim, a gente vai ver aqui como é que funciona Exatamente Porque pela internet tá meio confuso Vamos que vamos Conseguimos comprar nossas passagens Pra Bruges amanhã Pra Bélgica E a moça falava inglês bem Mas Um sotaque bem francês Um pouco difícil de entender Nossas passagens estão aqui Né Carol? É Bem legal A gente embarca amanhã cedinho A gente embarca amanhã Seis da manhã Seis e quarenta e pouco eu acho Tá aqui marcado Preciso confirmar Mas Bem legal Vamos conhecer amanhã Uma cidade Que diz que é muito bonita Uma das mais bonitas aqui da Europa Bora Achar nossas mães agora Cadê? Na mesma estação que a gente comprou O ingresso pra ir pra Bruges amanhã Na Bélgica A gente comprou também uma Um ticket pro metrô aqui, né Pra ir pra Val de Roque Que é um shopping Perto da Disney Mais tarde a gente vai falar Se a gente perdeu 50 euros ou não Uma mocinha ajudou a gente A moça Aparentemente Pelo menos pra gente Trabalhava ali no metrô Mas Não estava de uniforme Então E a Carol disse Que viu um vídeo na internet Disse que viu na internet Que a gente não pode receber Receber orientação Ajuda Das pessoas que não estão uniformizadas Então A gente tá achando Que perdeu 50 euros Mas vamos ver Mais tarde a gente fala Fazer o que? Faz parte Agora a gente vai dar pra esse shopping Bora Bom Chegamos aqui no Val de Roque Comercial Center Centro comercial aqui Que digamos É o centro de compras aqui E já sabemos A gente realmente foi Enganado Fomos lesados A moça era uma pickpocket Então fica a dica Informações Com pessoas uniformizadas Nós sabíamos disso A grosso modo Mas a gente Acreditou Fazer o que? Faz parte A gente vai pagar agora Eu acho que 50 euros Pra voltar de novo Então a gente perdeu 50 euros Não é muito legal Mas fazer o que? Quem tá viajando Tá sujeito a isso E não vou nem se ranqueta a cabeça Deixa quieto Aqui ó Acabamos de chegar no centro comercial E eu acho que não vou poder filmar aqui dentro Acabamos de sair aqui Do shopping Do mall aqui E os preços Infelizmente Não estavam tão acessíveis A Carol acabou comprando umas coisinhas pra ela Mas não tava tão tão bom assim não Euro né gente? Multiplicando Por 4.5 tudo Então Vamos pegar agora o Trem novamente E voltar pra Paris